Fala moçada, como vocês estão? Vocês estão bom mesmo ou não? Moçada, eu estou começando mais esse vídeo Aí na frente parece que tem uma Land Rover, gurizada Aparentemente é uma Land Rover Discovery E como vocês estão vendo aí, está andando um pouco bom Aí resolvi começar o vídeo e ver o desempenho desse É uma Land Rover Rapaz, eu acho que é uma Discovery Porque pelo grafismo aqui da traseira Mas não está escrito Discovery, está escrito Land Rover Eu acho que essas Discovery é escrito Discovery só na frente, no Capu no caso Aí resolvi começar o vídeo porque ali na frente ela duplica Aí para quem não sabe a gente está com um Jetta 1.4 Turbo Stage 2 Ah não, é uma V Largo, gurizada Está escrito bem pequenininho e na cor do carro Preto no caso Evoque? É uma Evoque Está difícil hein É porque está em preto aí, fica complica para nós né Mas é uma Evoque, agora consegui ler Cheguei mais perto Uma retomada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ó, que nem aqui o jeito que a gente tá Eu tô com meio pé no acelerador Se ele tiver com meio pé também Porque tá andando Mesmo velocidade que nós Não tá se distanciando da gente Eu não sei se vocês estão vendo certinho Mas eu vou seguir tentando, né Ver se essa Se essa Land Rover Em algum momento dá um pé assim Que fala, nossa, anda mesmo Anda mesmo, nós não dá conta não Que até então, como eu não conheço Fiquei ainda na faixa da esquerda Pro cara apodar Mas o cara não apodou, não O cara freou e entrou atrás Em vez de terminar de socar o pé e apodar Bom, mas cada um é cada um, né Cada um dirige de uma forma Mas se ela for pro mesmo lado que nós A gente vai ter mais oportunidades aí De tentar dar uma acelerada Que esse trem Evoque Esses tempos atrás Eu encostei atrás de uma Como que é o nome, cara? Uma Jaguar E-Type Acho que é 260 cavalos Alguma coisa assim De ficha técnica, né Encostei atrás E tentei dar uma acompanhada E tal Mas daí o cara parou de acelerar E eu não consegui mais Mas encostei atrás Achando que era um Uma Evoque dessa aí Era igualzinho Toda pretona Mas segura Eu vou dar uma pausada aqui Porque aqui na frente Vai começar uma Uma área que entra pra cidade Não sei o que Então não vai dar pra acelerar De verdade Então eu vou dar uma segurada E vou esperar pra ver Soltou o pega aí E a Land Rover Meio que quis me dar uma empurrada Ali Aí eu dei uma pisadinha Não sei Talvez coloquei medo no cara Mas acredito que não O cara de Land Rover Com medo do Jetta Jetta 1.4 ainda É... Aqui na frente Um pouquinho mais pra frente Um pouquinho mais pra frente Duplica de novo Tem uma área de pedágio Ali e tal Aí a gente vê certinho Ó, o maior B.O. é a retomada Entendeu? Porque na retomada Eu tô abrindo dele Então eu tenho medo De colocar medo no cara Entendeu? Por mais que o cara Esteja Land Rover Mas eu não me lembro De Land Rover Ter fama de De andador Entendeu? Land Rover Tem fama De tecnologia E luxo, né? Carro de luxo No caso Meu para-brisa Tá meio hidrofóbico Tirar os mosquitinhos Pra vocês não ficarem Me xingando Eu vou deixar ele passar E eu tentar empurrar ele Porque ele Que nem agora Assim Quando tá perto de curva Ou Que tá junto a Dois, três Duas, três Carretas Alguma filinha Ele fica me apavorando Aí atrás Bota na cara E encosta aqui no carro Quase Quase entra No porta-mala Eu tô a 160 E ele tá aí E ele tá aí atrás Não sei se vocês estão vendo Deixei o retrovisor Meio regulado aqui Pra ficar bom Pra vocês também Ó, ele tá vindo Querendo passar Nós Tem que se fingir Tipo assim Que nem eu No caso Eu tenho que se fingir Meio de João bobo Entendeu Eu não posso dar pé total Tipo assim Afundar o pé Na retomada Pelo menos não Enquanto eu tô na frente Não posso afundar o pé Não posso É Dar Tipo assim Finalzão mesmo Sabe Lacrar o pé E ir até 260 por hora Entendeu Eu não posso Porque se eu Faço alguma coisa E o cara Né Um suposto Comparativo Tipo assim Se assusta Pronto Já perdi um Entendeu O cara não vai Querer mais pisar Porque o cara Não vai querer Tipo assim Levar uma benga De graça Entendeu Então que nem Nas retomadas ali Até eu tava Dando o pé fundo Mas eu tava Dando o pé fundo Pelo seguinte fato Que eu não queria Atrapalhar o cara Entendeu Eu tava aqui Tipo assim Eu queria ver O desempenho Da Land Rover Mas eu também Não queria Atrapalhar ele Eu achei que ele Ia vir jantando Na retomada Mas não veio não Ficou mais tranquilo Aí que nem agora Aqui Agora ele tá Vindo meio 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 brutão Né Ali na Ali na frente Vai mais É Tem uma duplicada Mais longe Tomara que ele tenha Sem parar Aí a gente consegue Ver o desempenho Real Dessa Land Rover Porque se ele Tiver que pagar Daí eu me lasquei Ó Eu tô a 150 E ele tá vindo Me buscando Tem sem parar Graças a Dios Tem sem parar A bagulha Que é uma garrafinha De água ali atrás E o trem Tá fazendo barulho Quarentinha Ó Não vou dar pé Vou ir mais tranquilo Vamos deixar ele Passar Nós O que vocês acham Vai passar Vai passar Cara Ó Passou Vamos dar uma Buscadinha Nele Vamos dar uma Acompanhadinha De leve Ó Como ele tá andando bem Mas eu acho que não tá De pé lacrado Não Só tá andando Meio ligeiro Só Comenta aí Os seis que tem mais Os seis devem ter mais É Parece que ele lacrou o pé Ó Vou dar uma segurada Os seis que devem ter mais conhecimento A respeito desses carros aí O que vocês me diz Essas Land Rover É forte Não é Essa é Um Evo Que tá com cara De ser um 2020 Ficar mais perto Eu acho que deve ser um 2.0 turbo Que esses trens devem portar Porque Também é muito fraco E não pode E não pode É top E o tal do carro preto Sabe ser bonito Né gurizada Você tá louco É top demais O problema do carro preto É você cuidar dele Você manter ele bonito Mas ele em si Acho que de cor O carro preto É um dos mais bonitos Que tem Que nem o branco O branco também é bonito E o branco É bom Que qualquer coisinha Que você faz Destaca né Se você tem um carro branco Você põe um Né Um aerofole Pronto Aerofole preto Que nem o carro branco Aerofole preto Já vai ficar top Né Se você pinta a roda Pronto Já vai ficar mais top ainda Entendeu Então O carro branco É bom por causa disso Que nem o teto solar O teto solar Aparece no carro branco Agora um carro preto Que nessa Land Rover Ele deve ter um teto panorâmico Até aqui atrás Mas pelo fato De ela ser preta Não aparece Entendeu Mas o carro branco Já não Todo detalhezinho É detalhe Ó Parece que ele lacrou o pé Parece que até aquela tracker Que tá lá na frente Lacrou também E aí eu já vi Que nós não podemos Tipo assim Nessa retomada aqui Parece que ele lacrou Porque o trem ganhou Mesmo Se o trem ergueu a cara E foi Então eu já percebi Que nós não podemos Bobear Entendeu Nós temos que ficar Meio perto E cuidar Nessa retomada Porque senão Nós Se lasca Parece que tem uma tracker Na frente dessa Da Land Rover Andando bem também A tracker Tá andando bem também E a Land Rover Doidinha pra passar A tracker ali Mas parece Que fartou força Porque tipo O cara ainda tentou Manter na esquerda ali Só que daí Ele voltou E entrou atrás da tracker Parece que a saída de ar dela Também é fake De escape Eu falo Sabe Porque eu tô vendo Tipo tem duas Nossa Vixe Tá vindo uma moto É gurizada Pro cara ter abrido De frente com a motoca E não ter Sabe Será que limita Ah Fala isso não Será que limita Ah mas eu acho Deve limitar Um 220 Mais ou menos Né cara Não tá com a pega Será que ela tem Versões Tipo assim O meu Jetta É o Jetta 1.4 R-line Né É 1.4 Mas é o mais completo Em questão de acessório Será que essa Tipo essa Land Rover Tem a A mais completona Que daí é motorzão forte E saída de escape Bruto E etc Porque ali ó Ó a saída de escape dela É de um lado só Só do lado esquerdo Vixe Tá bem preto Será que é disso? Esse que é o foda Curiçado De nada ser combinado Nada A gente nunca sabe O que o cara tem Entendeu Nunca sabe Se o cara tá pisando tudo Nunca sabe Se é motor forte Nunca sabe De nada Entendeu Igual aquela Maroc V6 Que a gente pegou Esses dias Que foi um dos vídeos Mais loucos do canal Se você não assistiu Corre aí Entra no canal Que tá Tá nos vídeos salvos Você tá louco A Maroc Era de um conhecido nosso Curiçado Se encontremos Na estrada da vida E a Maroc V6 Stage 2 Paremos Troquemos ideia Conversemos Tipo Combinemos né Falei Ó vamos dar umas aceleradas E tal Porque daí eu consigo Pegar confiança Na De acompanhar né Porque Os demais veículos Eu não confio De encostar Tipo bem pertinho E dar sinal de luz Pra acelerar mais Sabe essas coisinhas Ó retomadona Eu tô de pé lacrado E tô buscando Eu acho que ele não tá De pé lacrado não Ou esse trem Não anda nada não Comenta aí Gurizada Será que anda? Será que ele tá só Tá só parpando O acelerador ali Pro jetão Tá nem ligando Pra nós Será que ele tá Escondendo o doce Gurizada Gurizada Mas é isso aí Nesse vídeo aqui Eu vou deixar por aqui Eu vou Vou ver se mais pra frente Esse cara pisa mais Nessa Land Rover Daí nós volta Com Com mais vídeo E eu vou Tapar duas carretas Mais dá Ó que nem agora ali Parece que ele lacrou o pé Vocês tão vendo? Então parece que É bem parei os dois Vou tentar mais pra frente Acho que o vídeo Já ficou cumprido demais Aí senão o pessoal Começa a parar de assistir Entendeu? Se você assistiu Até o final aqui É... Comenta GTR Line Que eu vou mencionar No próximo vídeo Eu vou soltar esse vídeo No próximo vídeo Após esse Eu já menciono Quem comentar GTR Line Valeu? Mas é segurizado Espero que você não gostou Deixa o like pra gente Comenta aí O que vocês acham que dá Tipo assim Pisando tudo mesmo Land Rover Evoque Ou Getão 1.4 Turbo Stage 2 Né Esse Land Rover Eu não sei Qual que é a motorização Que ela tem Qual a potência Nada disso Né Eu sei que é uma Land Rover Então É isso aí Grisado Fiquem todos com Deus Falou Fui